E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não sabe, meu nome é Ana Carolina e eu faço parte do canal Mundo das Anas. E hoje saiu mais uma teoria e eu vim aqui mostrar para vocês. Os pets são orgânicos ou artificiais? Olá, canal Mundo das Anas! Muitos mistérios ainda habitam o universo PKXD. Quais são suas teorias sobre os mistérios ainda não revelados? Prepare-se para viver momentos inesquecíveis. Obcecado por encontrar respostas. Sobre a origem dos pets no universo PKXD, o cientista resolveu iniciar uma pesquisa a fim de responder a pergunta. Afinal, os pets do universo PKXD são artificiais ou orgânicos? Muitos cidadãos e cidadãs vivem com essa dúvida e o cientista descobriu que apenas algumas hipóteses foram levantadas a respeito da composição dos pets. Uma das teorias mais aceita é a de que eles são criados em laboratório, mas há os que acreditam que eles são clones de animais de planetas já extintos. Outros defendem que os pets surgiram no gramado do PKXD e forem crescendo ao longo do tempo, até chegarem ao tamanho que tem hoje em dia. Por último, e não menos importante, há um grupo que afirma que não há dados o suficiente para sustentar integralmente uma única teoria. E mais experimentos precisam ser feitos. Nosso cientista continua tentando descobrir esse mistério. E para você, qual é a melhor teoria sobre a origem dos pets? De onde você acha que eles surgiram? Abraços, Charlie. Pessoal, e olha essa imagem do cientista pesquisando em seu computador. Olha aqui atrás, tem tipo mini estátuas dos três animais lendários. E eu fiquei aqui pensando, será que a gente vai receber isso como prêmio de participar do mini evento pet festival? Eu estou muito curiosa para saber se vamos receber. E aqui o cientista pesquisando em seu computador. Aqui atrás dele tem uma máquina. Será que essa é a máquina das armaduras que o Admin e o Ninda usaram para criá-las? Será que é com essas máquinas que são criados os pets? Não esqueçam de deixar a teoria de vocês aí no comentário. Já estou super curiosa para saber o que esse cientista vai descobrir. Um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!